Um dia frio Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã da natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores Cris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo Um dia frio Um bom lugar pra ler num livro Que o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores Cris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores Cris Yeah